Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos continuar falando sobre as medidas de tempo. Antes, durante e depois. Nós já sabemos que nós podemos registrar as nossas ações, certo? Nós podemos utilizar um calendário para registrar o que nós vamos fazer em qual dia, dia do mês, dia da semana. Nós também podemos registrar com fotografias, certo? Agora, crianças, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que nós podemos fazer muitas coisas durante o dia? Sim, e durante a noite? Também. Vocês já observaram que o dia pode ser dividido em três partes? Manhã, tarde e noite? Isso mesmo. O que nós podemos, o que nós fazemos logo no amanhecer? Quando nós acordamos, bem dispostos a realizar as nossas atividades, acordamos e aí depois nós podemos fazer o quê? Poder realizar as nossas atividades, cumprir a nossa rotina, que pode ser o quê? Assistir as aulas, dia de quinta-feira, toda quinta-feira tem a nossa aula na TV. Depois, na parte da tarde, o que você pode realizar? Você pode estar realizando as suas atividades, realizando as atividades da escola, ou mesmo realizando outras atividades, certo? Nós também podemos tomar banho assim que acordamos, despertamos, tomamos um banho bem gelado, que pode ser no período da manhã, ou pode ser também à tarde, antes do almoço, nós tomarmos aquele banho para nos refrescar e ficar bem disposto para continuar cumprindo a nossa rotina na parte da tarde. Nós também fazemos o quê? Almoçamos, isso mesmo, e depois do almoço, na parte da tarde, o que nós podemos fazer? Muitas atividades, muitas pessoas saem para trabalhar, outras saem para realizar outras ações, e quando chega no finalzinho da tarde, no finalzinho da tarde, nós já conseguimos perceber um pouquinho que está chegando o quê? Que está chegando à noite. E o que nós fazemos à noite? Nós podemos realizar muitas coisas ainda à noite, como resolver aquela tarefinha que ficou da manhã, que ficou para a tarde, não conseguimos terminar. Podemos também assistir a um filme, ou assistir outro programa que você queira, algumas pessoas saem para trabalhar, e depois nós vamos descansar, vamos dormir, não é mesmo? E depois vamos, depois que a noite passa, nós vamos dar início à nossa rotina novamente. Mas agora, crianças, para que vocês percebam essa passagem do tempo também, eu vou contar uma história do João. Na verdade, eu vou contar as ações que João realizou durante um dia inteiro. João realizou várias ações durante o dia. Então, vamos descobrir o que foi. João acordou bem cedo, bem disposto. Logo depois, ele tomou o seu café da manhã. Depois, João foi passar o dia na fazenda do seu avô. Foi passar o final de semana na casa do seu avô. Então, lá na fazenda, o João teve a oportunidade de conhecer os animais, teve a oportunidade também de alimentar os animais. Isso mesmo, João participou da rotina do avô na fazenda. E assim, ele pôde cumprir várias atividades, como alimentar os animais. E logo depois que ele alimentou todos os animais, chegou a hora do almoço. Então, João almoçou. E depois do almoço, João não ficou quietinho, não. Ele descansou um pouquinho. E logo depois que ele descansou, ele foi andar a cavalo. Isso mesmo. João foi andar a cavalo. Já era depois do almoço. Quando João andou bastante a cavalo, ele decidiu fazer uma outra atividade. E sabe o que ele fez? Ele foi pescar. João foi pescar. Depois que João já tinha pegado alguns peixes, então ele foi fazer uma outra atividade. E sabe o que João fez? João foi colher frutos. Isso mesmo. João foi colher frutos na fazenda. Já era a parte da tarde. Já era tardinha, mais ou menos cinco horas. Então, João também sentiu fome. Tinha colhido ali alguns frutos. Então, ele fez um lanche. Fez o lanche no finalzinho da tarde. E depois que João fez o lanche, chegou a tarde. Acabou a tarde. Certo? Acabou e já estava se aproximando à noite. Então, João já se recolheu com a avó em casa. Tomou banho e logo depois ele jantou. Isso mesmo. João foi jantar. E depois que João havia jantado, ele então ficou com o seu avô. Ainda nessa parte da noite, ele ficou com o seu avô. Ficou ouvindo as histórias que o avô tinha para contar para ele. Depois, o avô leu uma história num livro para João. E tudo isso, o João foi guardando na memória. Assim também, ele pôde guardar os registros de tudo o que aconteceu no dia dele. Ali, na mente dele. E logo depois que ouviu bastante história do avô, chegou a hora de João dormir. E João foi dormir. Se recolheu. Muito bem. E aqui chegou o fim da nossa história. Eu contei esta história para que possamos assim perceber o que aconteceu antes, durante e depois. Será que dá para a gente perceber o que aconteceu antes? Antes, João estava dormindo. João dormiu. Depois, João acordou. E depois que ele acordou, ele fez o quê? Ele tomou o café da manhã. Depois, ele foi para a fazenda do avô, onde foi passar o final de semana. Então, aqui nós estamos registrando o que ele fez durante um dia inteiro. Ao acordar, ao dormir. Então, ele, depois que tomou o seu café da manhã, chegou na fazenda, foi conhecer os animais. Depois, teve a oportunidade de alimentar os animais. Alimentou. E João não parou aí. Depois disso, já era horário do almoço. Então, já está acabando aqui a parte da manhã. Quando chegou a hora do almoço, então já vem o quê? A parte da tarde. Então, o que João fez antes do almoço? Antes do almoço, o João tomou o café da manhã, o João chegou na fazenda, alimentou os animais. Isso foi o que ele fez antes do almoço. E depois do almoço? Nós já sabemos o que o João fez depois do almoço. Mas, se fôssemos pensar o que o João poderia realizar depois do almoço? Poderia realizar várias atividades. E foi isso que ele fez. Logo depois do almoço, ele foi andar a cavalo. Depois que andou a cavalo, ele fez o quê? Ele foi pescar. E depois que ele pescou, ele fez mais alguma coisa. Quem lembra o que foi que ele fez? Ele foi colher alimentos. Isso mesmo. Depois que ele colheu os alimentos, já era o quê? O finalzinho da tarde. Já estava se aproximando o quê, então? À noite. Isso mesmo. Então, quando chegou no finalzinho da tarde, João fez um lanche. Então, nós já sabemos o que o João fez antes do almoço, o que o João fez depois do almoço. Nós já sabemos o que o João vai fazer depois, quando chegar à noite. Mas se fôssemos pensar, quais são as ações, quais são as atividades que o João ainda pode realizar, poderia estar realizando durante a noite? Muitas atividades, não é mesmo? E foi isso que ele fez. Depois que ele lanchou, já no finalzinho da tarde, chegou o quê? Chegou à noite. Então, ele tomou banho, com certeza ele trocou de roupa e foi fazer o quê? Jantar. Isso mesmo. E depois do jantar, o que ele fez? Nós já sabemos. Ele ficou ouvindo as histórias com seu avô. Seu avô contou várias histórias, leu também uma história de um livro para João. E depois de tudo isso, o que aconteceu? João foi dormir. Muito bem. Então, nós já sabemos, conseguimos perceber aqui o que o João fez antes do almoço, depois do almoço e antes de dormir. Antes de dormir, ele fez todas essas atividades que nós acabamos de falar. Ele acordou, foi para a fazenda, almoçou, depois fez outras atividades, comandou a cavalo, pescou e depois dormiu. Muito bem. Você já pensou quais são as atividades que você faz no seu dia a dia? Como você faz para registrar essas ações? Você guarda na memória? Muitas coisas nós guardamos em nossa memória. Muitos momentos da nossa vida. Não é mesmo? Então, nós sabemos que nós podemos fazer muitas coisas no nosso dia a dia. Eu tenho aqui um cartaz, mais uma atividade. Acho que eu vou afastar aqui para que vocês possam observar melhor. Certo? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma rotina de uma criança. Qual será a rotina que essa criança, que essas crianças podem estar fazendo? Que nós podemos estar realizando no nosso dia a dia. Nós podemos realizar muitas ações. Mas vamos conhecer aqui a primeira ação. E aí vocês vão me dizer se esta ação é realizada de manhã, à tarde ou à noite. O que nós podemos observar aqui? Tem uma criança dormindo, logo depois aqui comendo, escovando os dentes. Muito bem. Esta ação aqui, se ele estava dormindo, tomou café, está comendo e está escovando os dentes. Nós podemos perceber que esta ação aqui é realizada durante o dia, no período da manhã. Isso mesmo. Vamos ver mais uma ação aqui. Vamos ver esta ação aqui. Qual é o período que ela pode estar acontecendo? Ela pode acontecer. Aqui, o garotinho despertou, vejam, acordou, tomou banho, tomou banho, está comendo, está saindo. Será que é à noite? Não, não é à noite, também é durante o dia, não é? Esta ação também pode ser realizada no período da manhã. Isso mesmo, quando acordamos e podemos fazer muitas atividades. Aqui o garotinho saiu, com certeza ele foi à escola. Deve ser aqui antes da pandemia, certo? Então, ele saiu no período da manhã. E vamos conhecer agora a próxima. Ele continuou fazendo outras ações, certo? Mas vamos ficar só com essas duas, para que assim nós possamos identificar as ações que podem ser realizadas no período do dia. Isso mesmo. A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho